Bom dia, que a paz maravilhosa do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Eu venho nessa hora com uma palavra da parte de Deus para o teu coração. A Bíblia Sagrada nos relata no livro do Êxodo, mais específico no capítulo de número 33, uma conversa de muita intimidade entre Moisés e Deus. E nessa conversa, Moisés fala para o Senhor, Se o Senhor for comigo, eu irei. Não faça eu sair de onde eu estou, se o Senhor não for comigo. Olha que palavra tremenda. Moisés ali está deixando claro para o Senhor. Que sem a presença dEle, nada dá certo. Sem a presença de Deus na sua vida, Ele não vai conseguir. Na verdade, Ele está dizendo que não tem motivos para prosseguir sem a presença do Senhor. Meus irmãos, esse texto, ele é um texto lindo e rico em ensinamentos e lições. Não existe meio, não existe caminho, não existe condições nenhuma de nós sermos vitoriosos, vencedores, conquistarmos, alcançarmos os nossos objetivos, se a presença do Senhor não estiver conosco. Veja, Moisés era um homem extraordinário. Um homem extraordinário. Um homem de uma credibilidade, de uma moral muito grande perante o seu povo. E mesmo assim, ele não ousou confiar em si mesmo. Mesmo assim, ele não arriscou acreditar no seu próprio potencial individual. Veja que ele diz para o Senhor. Se o Senhor não for comigo, não me faça sair de onde eu estou. Se a sua presença não estiver na minha vida, não permita eu tomar decisões que lhe desagradam. Se a sua presença não estiver na minha vida, não permita eu fazer nada. Agora, se a tua presença for comigo, me orienta, Senhor. Me direciona, me conduza a estar, a fazer e a prosseguir, rompendo em fé, confiando cada dia que se passa no seu sobrenatural na minha vida. É isso que Moisés disse para o Senhor. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se o Senhor não for comigo, não me faça sair de onde eu estou. Se o Senhor não for comigo, não me faça tomar a decisão. Agora, o Senhor estando comigo, o Senhor dizendo, eu vou contigo, eu estou contigo, Senhor me dá força para caminhar. E é essa palavra que eu quero entregar para você nessa hora. O Senhor manda eu te dizer que Ele é contigo, Ele vai contigo, Ele está contigo. E você, portanto, é mais do que vencedor. Em Cristo que te fortalece. Em Cristo que te sustenta. Em Cristo que é o provedor da tua vida. Ei, não perca tempo. Diga, Senhor, esteja comigo. E me ajude a tomar a decisão certa, a decisão correta. Me ajude, me oriente a fazer a coisa certa. Receba essa palavra nesse dia. Em nome de Jesus. A presença do Senhor é a nossa maior prioridade. A presença do Senhor estando conosco, não existe nada capaz de impedir a nossa vitória, a nossa bênção. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Em nome de Jesus.